De novo em Porto Alegre, dessa vez fui com a CC no Le Bateau Yves, um restaurante de gastronomia tradicional francesa. O Le Bateau foi criado pelo chef Gerrard há mais de 20 anos e nesse tempo já ganhou dezenas de prêmios, inclusive de melhor restaurante do sul do Brasil. Então eu tive que provar pra ver se era tudo isso mesmo. Quando você chega, já é recebido com uma taça de espumante pra brindar porque viver é bom demais. E na sequência pegamos um vinho pra acompanhar os pratos. De entrada, queijo camembert gratinado com mel da serra que veio desmanchando e o trio de vieiras, que tava uma melhor que a outra. Ratiné au champagne, à la vinagrette e à l'orange. Pega esse francês do moustache. Pros principais, filé mignon com crosta de queijo brie gratinado e molho de vinho tinto. E o meu preferido da noite, carré de cordeiro no ponto que a gente gosta, com molho agridoce picante. Comer é bom demais, rapaziada, na moral. Pra fechar com chave de ouro, esse par de profiterole com calda de chocolate que meus amigos tava sensacional. E a Cecinha mandou o clássico creme brûlée. E não é só porque o restaurante é chique e a gente vai deixar de se lambuzar, né rapaz? Tudo junto sai pela bagatela de 550 reais e foi aprovadíssimo pelo moustache. Se gostou, compartilha o vídeo com quem você quer ir junto e me segue pra ter a chance de estar no próximo review comigo.